Ô Marco, eu tenho certeza... Não, essa eu filmei, hein? Essa tá filmada, hein? Rapaz do céu! Essa tá filmada, hein? Rapaz do céu! Vai tirar só! Não, vai! Olha, Marzinho agora, hein? Com mergulho e tudo, hein? Com mergulho e tudo, hein? Rapaz, não, essa aí não é que pegou o canal Se eu tivesse combinado, não tinha dado de bom, assim